Bom dia, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Conversas, o podcast em que se conversa sobre qualquer coisa. E hoje conversaremos com meus colegas de turma do Campus Patos de Minas, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Arthur Borges. E aí, meus amigos! Bem-vindos ao nosso podcast e um bom dia pra todo mundo! Henrique Bezerra. Opa, Teófilo, tudo beleza? João Pedro Oliveira. Bom dia! Michel Rodrigues. Opa, tudo bem? E Rodrigo Borges. Bom dia, Teófilo. Bom dia, pessoal. É isso aí! O tema de nossa conversa de hoje é artrópodes. Fiquem conosco e bora conversar! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Então, pessoal, vamos começar falando sobre os principais eventos evolutivos dos artrópodes. Isto é, o seu surgimento, as suas características e o desenvolvimento em geral. Eu sei que é o grupo dos insetos que tem a maior diversidade entre os animais, né? E eu sei que eles têm uma grande mobilidade, uma grande variedade de movimentos e capacidade de locomoção. Eles devem dar uma volta pra trás, não é mesmo? Acho que não, João. Pelo menos eu nunca vi. Então, galera, não tenho certeza, né? Mas estima-se que os artrópodes surgiram do antipelho do cambriano. Justamente. E os artrópodes são um filo bastante relacionado com os anelídeos, no qual as minhocas são representantes, né? E provavelmente esses animais tiveram um antepassado em comum. Tudo bem. Mas como essa semelhança influencia na composição e estrutura deles? Olha, sobre isso aí, eu sei que eles são pluricelulares, porque tem mais de uma célula, né? Eucaiontes e triblásticos, porque eles têm três folhetos embrionários. É... só acrescentando, eles também são celomados. O celoma é aquela cavidade que é preenchida pelas vísceras durante a fase embrionária. Então, João Henrique, essa semelhança reflete sobretudo na segmentação, no plano geral do sistema nervoso e no tipo de desenvolvimento embrionário. Ah, eu não gosto desses bichos, não. As patinhas deles têm os que voam também. Os artrópodes se movimentam não por deformações no corpo, como os anelídeos, mas utilizando apêndices locomotores específicos. Hum... algum deles também possuem anteninhas. Eu acho que elas funcionam assim como um sensor, sabe? Ajuda na busca de alimentos. Mas o mais interessante é que essas anteninhas são consideradas apêndice, assim como as patas também são. Apêndice? Eu acho que minha tia tem inflamação nisso aí. Hum... enfim, essas patas, inclusive, elas são articuladas. E, além do mais, eu gosto desses bichinhos. Eu acho as aranhas fofinhas. É importante lembrar o porquê de os artrópodes estarem vivos até hoje. O apêndice tem grande influência nisso, pois ele evoluiu para se adaptar às necessidades dos bichinhos, facilitando a sobrevivência deles, em meio a tantas outras espécies e diverticidades. O meu professor de biologia falou que os apêndices se especializaram não só no movimento, mas também no desempenho de várias outras funções, como a alimentação, a reprodução e a captação de estímulos, aumentando a diferenciação das regiões do corpo, originadas pela diferenciação ou fusão dos segmentos. Vocês já reparam, assim, que os artrópodes, eles têm uma casquinha bem dura, tipo uma capaça, um casco, um negócio assim? Sim, sim, é por causa do exoesqueleto kitnoso que eles possuem. O esqueleto é constituído por peças, placas e cilindros que se articulam entre si, tornando o movimento possível. Ué, mas esse exoesqueleto aí não pede eles de crescer, não? Não sou, você nunca viu Bob Esponja? Tem um episódio lá que o seu serigueijo troca de carapaça, né? É a mesma coisa, assim que é necessário substituir a antiga, eles desenvolvem uma nova. É verdade, elas trocam, geralmente, quando a antiga está ficando apertada. Eu acho que o nome é muda ou algo assim. Ah, mas tem bicho que faz isso, né? Tipo cobra... Bom, na verdade, as cobras trocam suas escamas, né? Mas é quase o mesmo princípio. Enfim, a explicação para o sucesso desse filo está, na maioria, presente em algumas características, como os olhos compostos. Hum, esses olhos aí dão agonia, hein? Sim, Michel. Mas é por isso que eles têm uma informação de imagem muito mais complexa. É, mas a gente também não pode esquecer das asas, né? Elas permitiram a colonização em diversos ambientes. E também a metamorfose. É verdade, uma transformação que realmente permitiu a ótima adaptação ao ambiente. Ah, mas quando você voa é mole, né? O voar fica... O voar fica easy, pô. Ai, eu queria voar. Deve ser bom. É tipo um mortal pra trás infinito. Brincadeira à parte, não é tão fácil assim não, Henrique. Agora, falando sério. Como já foi dito antes, os artrópodes são o filo mais numeroso do planeta, viu? Eles se adaptam para todos os tipos de ambiente. Não é à toa, né? Que eles são os animais com maior sucesso evolutivo. Existe tipo um milhão de espécies, ok? Um pouco menos... Mas tá quase lá. E sobre a alimentação dos artrópodes, pessoal? Bom, não é muito certo definir apenas um tipo de alimentação profilo. Porque, justamente como o João falou, existe uma diversidade gigante de espécies. Exatamente. Tem os que são herbívoros, tem os que são carnívoros, tem os que são nívoros. Tipo vespa, né? É, e tem os que bebem sangue também, né? A gente não pode esquecer dessas praguinhas. E tem uma coisa também que a gente tem que lembrar, que existem algumas controvérsias em relação à classificação dos artrópodes. Mas vamos considerar, por exemplo, cinco grupos principais, sendo eles... Insetos, tem cabeça, tórax e abdome, três pares de patas, respiração traqueal, tubo de malpique. São representantes, gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilo, mosca, entre outros. Crustáceos, possuem cefalotórax e abdome, cinco pares de patas, expiração branquial, excreção glândulas verdes, representantes, caranguejo, camarão, lagosta, lagostim, enfim. Rackinídeos, formados por cefalotórax e abdome. Quatro pares de patas, respiração velotraqueal, excreção, tubo de malpique e glândulas coxais. Exemplos, aranhas, copiões, carrapatos. Diplópodes, quase iguais aos insetos, porém apresentam dois pares de patas por segmento. Exemplo, piolho de cobra. Quilópodes, construídos por cabeça e tronco, um par por segmento, respiração traqueal, túbulos de malpique, exemplo, lacraia. Vamos conversar agora sobre a embriologia dos artrópodes, começando pelos insetos. João, a gente pode começar com você? Ok, vamos pelo básico. Os insetos têm sexos separados, como nós, ou seja, machos e fêmeas, e fecundação interna. São ovíparos, sim, eles põem ovos. Você já viu algum ovo de inseto, Teófilo? Sim, João. Eu já vi ovos de larvas terrestres e aquáticas. Por exemplo, na horta da casa dos meus pais, na fazenda, é bem comum de se encontrar ovos de lagarta, de borboleta, nas folhas de couve, e ovos de larvas de mosquitos em poços d'água. Existe alguma diferença entre larva e largata? Digo, lagarta? Chamamos lagartas as larvas dos insetos da ordem Lepidóptera, que inclui as borboletas e as mariposas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz, as belas borboletas. As borboletas brancas são alegres e francas, as borboletas azuis gostam muito de luz, as amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas, então, oh, que escuridão. Já escrevi a Cecília Meirelles, né, Arthur? Sim, concluindo a explicação, podemos dizer que toda lagarta é larva, mas nem toda larva é lagarta. Como as lavas de mosquitos, por exemplo? Sim, e devemos ter muito cuidado com essas aí. Todos conhecemos a gama de doenças causadas pelo mosquito da dengue. Por exemplo... A chikungunya, a zika e principalmente a dengue, não é, João? Afirmativo. Devemos evitar água parada, pessoal. Com certeza. Pois é, e agora eu estou me lembrando de um livro de Kafka que eu tenho na minha estante, A Metamorfose. São todos os insetos que passam por esse processo? Na verdade, não. E se você não cuidar bem do seu livro, ele pode ter traças. As traças do livro não fazem metamorfose. Do ovo, é Clódio um jovem semelhante ao adulto. Isso aí, meu amigo. E também tem os grilos, por exemplo. No caso desse, o ovo é Clódio uma ninfa, que é semelhante ao adulto, Mas que não possui asas desenvolvidas. Alguém sabe como chamamos esse tipo de metamorfose? É, é foda, né? Metamorfose gradual ou incompleta. Os insetos que têm metamorfose completa são justamente os que possuem a fase larval. Muito bom. E o que me dizem sobre os crustáceos? Quando pensamos em crustáceos, normalmente a gente pensa em criatura aquática, certo? Mas vocês sabiam que tem um crustáceo muito comum nos nossos jardins? É o tatuzinho de jardim, aquele lá que virou uma bolinha. Ah, esse tatuzinho eu conheço. Aqui em casa tem uma civilização deles. É, no caso dos crustáceos, a maioria tem secos separados assim mesmo, mas tem representantes hermafroditas. É, mas no geral, assim, as fêmeas incubam seus ovos em apêndices do corpo. Por exemplo, isso é o caso dos caranguejos e das lagostas. É, e outra possibilidade é incubar os ovos em sacos ovígeros, formados quando os ovos são expelidos. Como acontece com os copépodes, um grupo de crustáceos muito importante na composição da fauna de invertebrados aquáticos. E, na maioria dos casos, o desenvolvimento é indireto, com larvas livre-natantes, mas, assim, pode até existir mais de um tipo de larva no mesmo ciclo de vida, entendeu? Isso é verdade. Mas também existe o desenvolvimento direto, que em algumas espécies, como o lagostinho, a fase larval é suprimida. Ou seja, ele sai do ovo já mais grandinho, mais jovem. E cá entre nós, pessoal, eles são adeptos à prática do chamado sexo animal? Ai, sem comentários. É, não, a fertilização desses animais, na maior parte, assim, tipo, na maior, na maioria dos animais, é interna. Mas, observa-se, sim, cópula, na maioria, na grande parte das espécies. Mãe, agora eu vou contar uma curiosidade para vocês, que vocês não sabiam. Que o zoidinho perigoso da maioria dos crustáceos não são flagelados, muito menos móveis. Apenas há alguns representantes desses crustáceos que têm os zoidinhos perigosos flagelados. Assim como é o zoidinho perigoso do homem. Belíssimo arranjo, hein, Teófilo? Opa, valeu, Michel. Chegou a hora de falar dos aracnídeos. Ok, desses eu gosto, então eu vou começar. Os aracnídeos representam sexos separados, se reproduzem por fecundação interna, como a nossa. Produzem ovos, e os bebês não passam por nenhuma metamorfose. Isso é, se eles não passarem pela propriedade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas em algumas espécies de aranha, depois do acasalamento, o macho precisa dar um inseto para a aranha, para a dona aranha. E depois que ele faz isso, ela enrola o inseto na teia e o macho simplesmente foge. Que curioso! E o que acontece se o macho não der o presente? Bom, se ele não der o presente, acontece um aracnicídio, né? Eita! Gente, agora, eu peço a licença a vocês para compartilhar uma informação um pouco mais técnica da embriologia de uma espécie de aranha em particular, a Loxoceles intermédia, conhecida popularmente como aranha marrom. Segundo os estudos da pesquisadora Mônica Alcada, o desenvolvimento embrionário dessa aranha pode ser dividido em 10 estágios. O primeiro deles é o desigoto, que ocorre logo após a ovo e posição. Nesse primeiro estágio, os grânulos de vitelo estão distribuídos homogeneamente por todo o citoplasma. No segundo estágio, é o da clivagem, em que os principais eventos são a cariocinese e o arranjo radial do vitelo. Depois disso, há a formação da blástula, cujo formato se altera de esférica para elíptica. Depois, ela se contrai e há a formação do disco germinativo. O sexto estágio, segundo essa pesquisadora, é o da gastrolação, em que ocorre o aparecimento da placa primitiva e do chamado cúmulos, e a migração desse cúmulos em direção à borda do disco germinativo. Em seguida, acontece a segmentação, em que se formam os primórdios das pernas e das quilíceras da aranha, por exemplo. Depois, acontece a inversão, em que a forma típica do corpo da aranha é estabelecida. O penúltimo estágio é o da pré-larva, que ainda se apresenta imóvel e em volta pelo córion. E, por fim, acontece a eclosão em que o córion se rompe. Uou! Ótimas informações! Dessa eu não sabia. Mas é sempre bom lembrar que durante o desenvolvimento embrionário, mais especificamente no processo da gastrulação, ocorre a formação dos folhetos embrionários. Os artrópodes, no caso, eles são triblásticos. Isso significa que eles têm três desses folhetos. A ectoderma, que é a camada assim mais externa, a endoderma, que é a camada assim mais interna, e a mesoderma, que é a que está lá no meio, intermediária. Entendeu? Muito bem, pessoal. Vamos passar agora para a nossa terceira e última parte deste episódio. Falaremos mais especificamente sobre as abelhas, comentando várias de suas características e sua importância biológica. Continue conosco nesta estreia do podcast Conversas, que teremos daqui a pouco um convidado surpresa muito especial. E bota especial nisso! Agora o papo é de abelha. É só abelha. Abelhas? Isso aí. E existem abelhas em todos os continentes. Ué, mas não tem abelha na Antártida. É, Rodrigo. Menos na Antártida, né? Lá não tem abelha mesmo, não. Bem pontuado. E para nos introduzir a esse assunto, temos o prazer e a honra de chamar o professor Pedro Paulo Silva, nosso querido professor de Biologia nos anos de 2018 e 2019 no IFTM. Seja bem-vindo ao podcast Conversas, Pepe. Tudo bem com vocês? Beleza? Que bom falar com vocês. Saudade de todos. Agradeço demais o convite. Nós que te agradecemos, Pepe. Bom, galera. Eu vim falar com vocês hoje sobre as nossas queridas amigas abelhas, né? A importância desse grupo de animais e o quanto eles têm esse valor na nossa sociedade, né? Tá, beleza. Mas por que elas são tão importantes assim e o que elas fazem de fato para a nossa sociedade? O que elas têm de diferente? Bom, é importante a gente lembrar que existem inúmeras espécies de abelhas nativas no Brasil. A gente tem são as conhecidas como abelhas sem ferrão, né? Então, de uma maneira geral no Brasil a gente tem várias espécies distribuídas ao longo dos mais diversos biomas. Então a gente tem aqui no Cerrado Arapuá enfim, várias espécies que têm sua importância ecológica. A gente sabe que todas as espécies têm sua função ecológica o seu nicho ecológico naquele ambiente que vive, né? Então as abelhas têm importância como polinizadores como uma série de funções que a gente vai comentar mais para frente com vocês. Bom, é importante só que mesmo tendo tantas espécies nativas no país a espécie que ficou mais famosa e que é mais utilizada economicamente falando é a apis melífera uma espécie também conhecida como abelha europeia ou abelha africana que foi uma espécie que já virou cosmopolita aqui no Brasil apesar de ser exótica não ser daqui ela se espalhou por todo o território nacional e de uma maneira geral ela é muito utilizada para produção de mel produção de própolis tudo isso. E como que fica a apis melífera do ponto de vista ambiental? Bom, do ponto de vista ambiental o que a gente percebe é que como essa espécie exótica a apis melífera se distribuiu pelo Brasil de uma maneira muito intensa ela acabou competindo com as espécies nativas e essa competição ela é desleal porque a apis melífera a apis melífera a abelha exótica ela tem ferrão ela é extremamente agressiva ela tem um comportamento agressivo e as abelhas nativas de uma maneira geral são mais dóceis não todas mas a maioria então essa competição é muito desleal e a abelha africana acabou ganhando e tem ganhado essa competição e tem se espalhado por várias regiões do Brasil ganhando essa competição do ponto de vista ambiental eu quero discutir com vocês tanto a importância ecológica como a importância econômica que eu acho que as duas coisas estão bem entrelaçadas e para a gente valorizar a importância ecológica obviamente é importante lembrar que tem essa questão econômica também então de uma maneira geral as abelhas elas são animais polinizadores você sabe muito bem disso que polinizadores são aqueles que levam o gameta o gametófito no caso o grão de pólen masculino para o feminino então as plantas não conseguem se movimentar quem faz isso são os polinizadores então isso foi extremamente importante inclusive para a diversificação do grupo das angiospermas a gente já falou sobre isso beleza mas aí e o que que isso por que isso ecologicamente é tão importante porque isso promove a variabilidade genética entre as espécies então esses polinizadores conseguem fazer esse processo de variabilidade genética de promover essa diversidade professores e as importâncias econômicas quando as abelhas fazem isso elas se tornam extremamente importantes para algumas culturas a gente pode destacar o café a gente pode destacar o maracujá várias culturas que dependem dos polinizadores especialmente de abelhas de espécies de abelhas cara e é legal a gente pensar que isso que as abelhas fazem gratuitamente para a gente isso tem um valor econômico e isso é o que a gente chama de serviços ecológicos ou serviços ecossistêmicos cara essa linha de pesquisa de atuação ela tem crescido muito ultimamente que é dar valor ao que esses animais fazem para a gente de graça então só para você ter uma noção estima-se que no ano de 2018 o valor agregado aos serviços ecossistêmicos das abelhas da polinização chegou a 43 bilhões de reais é muito dinheiro como é que a gente calcula isso? a partir do que seria se não houvesse polinização das perdas econômicas que a gente teria se não tivesse polinização então guarda esse nome os serviços ecossistêmicos ou ecológicos são extremamente importantes e as abelhas são muito 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 importantes nesse processo Pepe esse ano ano passado eu estava olhando umas reportagens que em muitos lugares assim do mundo as abelhas estão simplesmente sumindo tipo no sul do Brasil lá pequeno do lado de lá nem precisa ir tão longe Henrique lá na região da casa dos meus pais na fazenda já é possível notar esse desaparecimento mas que estranho né por que que isso está acontecendo? aí a gente entra num ponto e eu encerro minha fala aqui que é justamente a falta que essas abelhas farão se de fato elas forem extintas como isso já tem acontecido são animais extremamente sensíveis a variações no ambiente então desmatamento ausência de locais para nidificação e principalmente o uso dos famosos defensivos agrícolas ou os agrotóxicos tem levado a perda de milhares de colmeias lembrando que as abelhas são insetos sociais e essa perda é uma perda ambiental inestimável mas também é uma perda econômica muito grande para algumas culturas então quer dizer esses animais são extremamente importantes principalmente pela polinização e ações como desmatamento como mudanças climáticas e como principalmente o uso desenfreado de agrotóxicos tem levado cada vez mais a extinção de espécies que são extremamente importantes para a gente então vale aqui o meu recado para a gente tomar muito cuidado e ter atenção justamente ao uso desses produtos e principalmente preservar os locais que esses animais vivem Entendido muito obrigado pela sua participação Pepe saudades viu agradeço demais o convite e é isso aí gente um abração para vocês chega o Bet valeu muito bem pessoal vamos detalhar agora um pouco mais a respeito da espécie Apis Melífera quem pode nos dizer a classificação dela do reino à espécie eu posso fazer a leitura que eu tenho aqui reino animalha filo artrópoda classe insecta ordem é a imenoptera subordem é a apócrita super família é a podeia família é a apidae e gênero Apis e a espécie dela é a Apis Melífera isso mesmo hein Rodrigo caraca mano tá tá bem agora eu vou contar outra coisa para vocês que eu fiquei sabendo que é que as abelhas existem há mais de 20 milhões milhões de anos bem antes portanto o surgimento do homem bem antes do homem existir já tinha abelha já a apicultura que é a técnica de explorar os produtos os derivados os produtos que a própria abelha produz que é a apicultura surgiu por volta de 2.400 anos antes de Cristo no antigo Egito essa é a aposta que vocês não sabia muito bacana pessoal nosso podcast acaba de surgir mas desde que o homem é homem existem conversas vamos ficando por aqui com a esperança de que os ouvintes tenham gostado deste encontro agradeço aos meus colegas que participaram comigo e agradeço a todas e a todos pela audiência tenha um ótimo dia excelente dia você também Teófilo e vida longa ao podcast de conversas